A foto é para marcar esse momento tão importante na vida desses atletas e para-atletas potiguares. Essa foi a solenidade para assinatura da ordem de pagamento do programa Bolsa Atleta. O programa, estabelecido através da lei estadual de autoria da deputada Márcia Maia, visa beneficiar 44 atletas durante um ano. Um investimento de 205 mil reais. Muitos chegavam até desistir da competição por falta de recursos e agora vão ter esse apoio permanente. Já foi regularizado o pagamento, eles vão receber mês a mês o benefício, dependendo da categoria que ele está inscrito, seja a categoria estudantil, regional, nacional, internacional ou paraolímpica, porque os para-atletas também estão contemplados. É um investimento de política pública consolidado em lei que tem a tendência apenas de aumentar o número de atletas incluídos beneficiários e os valores financeiros do poder público a ser investido. Temos grandes atletas, mas o sonho acaba no meio do caminho pela falta de incentivo. E agora o incentivo está chegando, chegou ao Estado e tem um potencial para aumentar, ser um recurso de 1 milhão e 300 até...